E aí galera, sejam bem vindos a mais um vídeo, hoje eu vou estar mostrando para vocês a continuação do Family Guy Online Muita gente deixou comentários no último vídeo que eu fiz sobre o Family Guy dizendo que não consegui entrar Eu imagino que seja porque o jogo ainda está na versão beta e eles ainda estão fazendo testes para poder abrir para todo mundo Porque imagino que pode ter milhões de pessoas querendo jogar e talvez o servidor não aguenta Então muita gente perguntou para eu entrar no jogo como é que eu faço Então basicamente o que eu faço é que eu coloco as minhas informações aqui em cima e coloco para enviar Vai falar que eu estou logado no sistema, vai aparecer meu username aqui, meu nome de usuário Quanto dinheiro real eu tenho, quantas moedas eu tenho e aqui vai falar play the game ou jogue o jogo Então vai começar a carregar Eu imagino que se você não está vendo essa tela, significa que você ainda não tem a chave para poder jogar Como eu falei, esse jogo é um pouco pesado se você tem um computador lento ou uma internet lenta A internet eu não sei, mas se o seu computador for lento, com certeza vai ter lag demais no jogo Então aqui está mostrando meu personagem, está falando que eu tenho outras opções que eu possui aqui para poder abrir alguma coisa Então eu vou começar O jogo é alto demais o volume dele, eu vou tentar abaixar o volume Deixa eu carregar Aqui está, só para você ter uma ideia, isso aqui tudo é que tem que carregar para você começar a jogar Então por isso que eu falo, se você tiver internet lenta, isso aqui vai demorar muito tempo para começar a jogar Só para começar Está carregando de novo, não sei porque Então já é outra tela Então, jogos bem maiores como World of Warcraft não demoram tanto tempo assim para carregar quanto esse jogo aqui Então, eu acho que eles estão perdendo um pouco, vão perder muito com isso no caso Especialmente se eles tiverem intenção O que eu queria mexer é no volume, mas eu não consigo mexer Eu consigo tirar a música que eu já tinha tirado, mas eu não quero tirar os efeitos sonoros Então vamos lá O próximo objetivo, agora o último objetivo foi que eu tive, eu consegui destruir o Kyle No vídeo Ele está falando que ele tinha um chapéu, mas agora eu tenho que procurar o cara do correio Aonde que está Então vamos lá Tentar achar Geralmente ele coloca um mapa aqui para onde eu tenho que ir Então aqui do lado direito está falando Está falando para eu encontrar Um pacote com a Nancy Do serviço dos correios Então deixa eu ver se eu consigo encontrar Se eu não me engano ela está movendo Se eu não me engano ela está movendo Vamos ver se eu consigo pular aqui Não, tem que dar a volta Ou então subir aqui Também não dá Então deve ser aqui Deixa eu falar com ela Está mandando eu voltar agora lá para onde eu estava Lá na casa do Peter Eu ainda não vi muito desafio no jogo, para falar a verdade Deixa eu voltar aqui para o Peter e ver o que ele vai me falar Olha Ainda não tem a mensagem para mim Não tem a mensagem para mim, hein? Ei, Brian, você está indo a mensagem todos os dias por uma semana O que você está procurando? Estou esperando um pacote muito importante Outro? Você ainda não abriu o que veio para você uma semana Você é um idiota Por que você não me disse que isso estava aqui? Porque eu estou usando ela como um chapéu Um, o que? Um chapéu, Brian Minha hata continuou se esclarecer Então eu coloquei o pacote Então eu não vou perder É a coisa que eu nunca ouvi Você não usa um chapéu E não tem o vento aqui Você, senhor, me dê um novo pacote Até agora eu não vi nenhum... Nenhuma grande coisa Assim, em desafio o que eu tenho que fazer É só de ter lutado com o... O Kyle Vou clicar de novo nele aqui para ver se ele tem mais alguma coisa Então ele está falando que eu tenho que ajudar ele a encontrar alguns materiais Que ele quer fazer um balão de ar quente dentro da casa Se você já assistiu o desenho alguma vez Você vai entender o que ele está falando Que foi certa vez que ele encheu a casa dele de coisa Para poder ficar que nem um balão Mas como eu falei Até agora eu não estou vendo assim Nenhum desafio interessante É mais coisas... Coisas triviais no caso Não é nada difícil de se fazer Aqui eu tenho que encontrar... Está falando que eu tenho que encontrar pedaços de nylon Então imagino que está aqui dentro Vamos ver se eu consigo entrar... Ah não, está aqui dentro dessa caixa aqui Depois eu tenho que pegar... Deixa eu apertar a tecla 1 aqui Vamos ver o que ele faz Faz isso Por isso que eu estava escutando esse barulho antes E eu queria saber o que era Agora a segunda parte Eu tenho que pegar um botijão de gás de propano Atrás de uma casa... Cadê? Do lado de fora de uma casa abandonada Vamos ver se eu consigo encontrar Está aqui E o último é... Pegar um acendedor... De um... De um churrasqueiro ou churrascaria Vamos ver... Quando a gente chegar lá Como eu falei Eu gosto muito do desenho Family Guy Mas eu achei que... O jogo ia ser mais interessante Primeiro que o jogo é linear Você não pode fazer nada além do que eles estão te falando Então você não pode bater em ninguém Você não pode... Xingar ninguém Você não pode... Quebrar a casa Entendeu? Então... Pelo desenho Family Guy ser bem louco Eu achei que pelo menos essas coisas ele ia ter Vamos ver... Ah... Vamos ver o que eu preciso daqui Que está falando que está na churrasqueira Então deve estar dentro desse quintal aí, ó Aqui eu estou brincando Imagino que esteja aqui Pronto... Tem todos os itens... Tem todos os itens... Pronto... Tem todos os itens... Como eu falei... Se você já assistiu o desenho alguma vez... Se você já viu isso aí antes... Não me lembro de qual temporada é... Pronto... Não, agora eu imagino que tem que fazer o desafio, mas eu vou deixar esse vídeo por aqui. Obrigado por vocês terem assistido. Se vocês gostaram, adicione aos favoritos e também se puderem se inscrevam no nosso canal para ver mais atualizações de jogos. Depois eu vou fazer mais vídeos do jogo Family Guy. E se eu ver que depois de uns 3 ou 4 vídeos a coisa não ficar interessante, eu não vou continuar com essa série não. Mas valeu, até mais.